Então, o que disse? Que eu tenho que voltar para o Arém. Você ainda vai ter que casar com a serpente do mal? Com certeza que sim. E se você falar com seu pai já faz tanto tempo? Quem sabe você não consegue convencê-lo a mudar de ideia? Talvez o próprio vizir já desistiu de você, Azenath. Não desistiu, não. Você foi acordado entre ele e meu pai. Tem como mudar. Então, só Deus para livrar você desse casamento? Sim. Se algum Deus olhasse para mim, que não é o caso, você me leva no palácio? Azenath, vem cá. E se você pedir para Deus? Para o Deus do José? Ele pode te atender. O Deus do José não atendeu o próprio José para tirar ele da cadeia. Imagina a mim, que ele nem conhece. Vou pegar algumas coisas para a gente ir. Como assim que você não viu que seu sogro estava quase todo enterrado? Ele estava do seu lado. Ué? Eu estava distraído. Distraído. Adorah, você está fazendo muito barulho por nada. Afinal de contas, quem foi que avisou os céus? Foi eu. Sim, foi você. Mas só depois que o homem já estava quase todo enterrado. Ele ficou um tempo sem respirar. E se isso trouxer problemas para a saúde dele? Adorah, vamos combinar. O homem já estava para lá do que para cá. Não interessa. Ainda é o sumo sacerdote. Oi, pai. Disseram que o senhor estava aqui? Filha, você disse que ia chegar a sua manhã. Eu não aguentava de saudade. Eu quis fazer uma surpresa. Você está precisando de um banho, hein, pai? Você não sabe, filha. Nós vamos tomar um banho. Um banho de areia no deserto. Uma delícia. Quando nós casarmos, eu te levo até lá. Então... Não vai dar um abraço apertado no seu futuro marido? Hã? Eu quero que saiba... Que o tempo e a distância não mudarem nada o que eu sinto por você. O nosso acordo sobre o nosso casamento... Continua de pé. Senti tanto sua falta, pai. Ah, eu também, filha. Pai, vem comigo. Enquanto os servos preparam o banho, a gente conversa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto